Bons estudos a todos, eu vou falar agora das espécies de prisões do ordenamento jurídico brasileiro. Vou começar aqui falando do flagrante de delito. Nós temos os flagrantes típicos que se dividem em flagrante próprio ou real, flagrante impróprio ou flagrante presumido. Então começando pelas hipóteses de flagrante próprio ou real. Quando o autor está cometendo a infração ou acaba de cometê-la em ato contínuo, imediatamente após. Esse é o flagrante próprio ou real. O que caracteriza o flagrante impróprio? Quando após cometer a infração, o autor é perseguido logo após. Ou seja, já cometeu o crime, está em fuga e está sendo perseguido. Também chamado o flagrante impróprio de quase flagrante. Sendo que não há tempo máximo para perseguição. Sendo que essa perseguição se inicia imediatamente após o fato. E continua até a efetivação da prisão. Então vamos supor que o autor está correndo e alguém está correndo, ou seja, uma autoridade policial, atrás dele. Então, impróprio. O flagrante presumido se consubstancia. Quando o autor da infração é encontrado logo após o cometimento do ato deletivo com instrumentos, armas ou objetos. São flagrantes atípicos. O flagrante preparado é um fato atípico. Por quê? Porque o crime é induzido com o objetivo de prender o ator. É um crime impossível, porque se não fosse preparado através dessa indução, ele não existiria. E nessa senda vem aí a súmula 145. Outro tipo de flagrante atípico é o flagrante esperado. Nesse caso existe crime. No caso do flagrante preparado, não existe crime. No caso do flagrante esperado, existe crime. Então, existir o que eu associo a cor verde e a uma grávida que está esperando. A polícia toma conhecimento, através de uma denúncia ou por uma outra informação, da iminência do cometimento desse crime. Os policiais, eles monitoram, se deslocam, aguardam a ocorrência. E no ato que o crime está sendo consumado, é feita a intervenção policial para registrar o flagrante. Portanto, não há indução, a prática de falar sobre as medidas para reverter a prisão em flagrante. Então, para começar, tem que ser identificado o seguinte, a prisão em flagrante é ilegal ou é legal? Quando que a prisão em flagrante é ilegal? Não existe uma certeza de que aquilo realmente é imputado. Aquela pessoa, em relação aos indícios de autoria e materialidade, por exemplo. Então, o advogado pede o relaxamento quando a prisão é ilegal. Está aí uma pessoa relaxando. Como que se reverte uma prisão legal? Através do pedido de liberdade provisória ou de revogação. Então, para o pedido de liberdade provisória ser cabível, essa prisão é legal. Porém, alega-se que é desnecessária. Ou seja, tem a prova que existem indícios suficientes de autoria e materialidade. Porém, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, pode ser com ou sem fiança, liberdade provisória e com ou sem imposição de outra medida cautelar. Pode ser concedida pelo delegado ou juiz, sendo que a limitação do delegado ocorre para uma pena que ele esteja circunscrita, aquele ato que foi cometido, não seja superior a quatro anos no topo de a pena combinada em lei. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Leia-se nos demais casos os casos em que a pena máxima em lei ultrapassar quatro húmulos. Aí é só o juiz que pode deliberar a respeito. Então, a revogação é um outro tipo também de medida para combater a prisão legal que era necessária no momento, porém depois foi desconfigurada essa necessidade. Ou seja, não permaneceu mais sendo necessária em face de prisão temporária ou preventiva. Prazo e fase da prisão em flagrante. Tem a prisão captura, que pode ser realizada por policiais ou qualquer um do povo. Deve ser imediatamente conduzida a delegacia de polícia. Na presença daquele que determinou a prisão, qualquer do povo pode, reitera-se. Lá na delegacia, assim que o delegado estiver disponível a interrogar o suspeito, sempre com o direito da presença do advogado. Não importa o maior ou menor potencial ofensivo da infração penal que foi cometida, nem as qualidades do agente, sem imputar ou inimputar. O delegado analisará a legalidade da prisão. Terceira fase é a audiência preliminar e a apresentação das garantias, que é uma determinação constante no Pacto São José de Costa Rica, que preconiza que toda pessoa presa deve ser conduzida sem demora à presença do juiz. Quarta fase é a lavatura do auto da prisão em flagrante, que a atribuição é praticamente exclusiva do delegado. E, excepcionalmente, o auto da prisão em flagrante poderá também ser lavrado pelo juiz de direito quando for ocorrida a infração na sua presença e durante os exercícios de suas funções. Por exemplo, no caso de ocorrer um crime durante uma audiência. E a sexta fase é a comunicação da prisão ao juiz em 24 horas. Com encerramento dos procedimentos de polícia judiciária, que documentam o ilegitimo à prisão em flagrante, o delegado de polícia deve aviar o auto no prazo máximo de 24 horas ao Poder Judiciário para que a legalidade de prisão seja novamente analisada. Então, o juiz delibera com o firmamento. Para finalizar, cabe salientar que a prisão em flagrante é de natureza administrativa. Agora vamos falar das prisões cautelares, começando pela prisão temporária. As cautelares se subdividem. Cautelares é gênero e prisão temporária e preventiva são espécies de prisão cautelares. Então, a prisão temporária é decretada quando imprescindível para as investigações. Por exemplo, quando aquele acusado ameaça de destruição de provas, liderar um grupo de criminosos com agentes de testemunhas. Então, desde logo é decretado. O indiciado não tem residência fixa, ou seja, onde vai encontrá-lo para citar, não fornece elementos de sua identidade. E sempre tem que estar presente para a decretação da prisão temporária. É esse requisito abaixo, né? Quando houver afundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação nos seguintes crimes. Então, cumula esse requisito em amarelo, que quer dizer, do cometimento dos crimes abaixo, com, em paralelo, não possuir residência fixa ou não fornecer elementos de sua identidade, que dificulta, como dito, a investigação. Ou quando também está ameaçando as investigações policiais. Então, ela, desde logo, é decretada pelo juiz. Então, voltando, quais que são os crimes os quais causam a decretação de prisão temporária? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, também causa de temporária, rapto violento, epidemia com resultado de morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, Os senhores estão vendo aí, senhoras, que tem aqui a ampulheta e o relógio para identificar o tempo. Então, é... Para saber que estamos falando da prisão temporária. Crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. O juiz poderá submeter a exame de corpo de delito. O autor. Os presos temporários deverão permanecer separados dos demais detentos. Em todas as comarcas, as seções judiciárias, haverá um plantão judiciário, 24 horas, para preciação dos pedidos de prisão temporária. Esgotado o prazo da prisão temporária, o acusado será, repito, será colocado em liberdade, salvo se a prisão temporária for convertida antes do seu exaulimento ou do seu fim de prazo de vigência pelo juiz. Ou seja, antes dos 5 mais 5 dias, a prisão temporária tem que ser convertida em preventiva. Não pode passar desse prazo, a não ser para crimes de ônibus, quanto pode ter 30 mais 30 dias. Nós vamos falar aqui na frente. Prisão preventiva. Requisitos. Prisão preventiva é outra espécie do gênero de prisões cautelares. requisitos para a decretação da prisão preventiva. A fumaça do delito cometido do tocante à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de rotoria, também conhecido como funso comicídio e delictivo. Perigo da pessoa ficar em liberdade, seja para garantia da ordem pública, manutenção da paz social, clamor público, garantia da ordem econômica, por exemplo, impedir que o agente causador de um dano à ordem econômico-financeira permaneça em liberdade, porque presume-se que ele vai continuar cometendo esses mesmos delícias. Então tem que tirar a circulação, nesse caso, uma pessoa. Circulação social. Por conveniência da instrução criminal, quando pratica condutas inaceitadas, como ameaçar, matar, testemunha, destruir prós, vestir contra autoridades, quer dizer, não pode também ficar solto. Para segurar a aplicação da lei penal, ou seja, a pessoa é notamente perigosa, tem uma chance muito grande de fugir, né? Então, aí, nesse caso, também, a prisão preventiva é decretada, como outro requisito também, o que ocorre é que ela só é possível de decretação quando a pena combinada em lei máxima é maior do que quatro anos. Então, esse é um requisito, uma condição obrigatória para a decretação da prisão preventiva. Então, maior que quatro anos, e os crimes têm que ser dolosos. Os crimes dolosos com pena máxima combinada a superior de quatro anos de duração. Então, fiz aqui o quatro, com a vela de aniversário, quatro anos tem que ser maior do que quatro anos para que possa ser decretada a prisão preventiva. Um, dois, três, quatro anos. Também denota-se requisito para concessão ou decretação da prisão preventiva. Se o condenado por outro crime doloso for condenado por outro crime doloso com sentença já transitada em julgado, então, o juiz, claro, a análise é o logístico, mas vai ver os requisitos subjetivos baseados muito lá no artigo 59 do Código Penal. Os objetivos, quer dizer, para fazer a sua razão fundamentando sua decisão. Sendo que, se já tiver transitado em julgado após cinco anos, não conta para efeito de análise, pois para todos os efeitos ele não é mais imputável em relação a reis civis. Quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecer, é aquele caso, né, quem é a pessoa? Se não sabe, se não tem um documento, não sabe onde que mora, então, mantém preso, porque senão não vai achar a pessoa depois. Para assegurar a confissão do acusado ou do indiciado, conforme o caso, quer dizer, assegurar no sentido de ser espontânea, né, se ele entrando, que não pode haver coerção, não pode haver pressão para que alguém produza prova contra si próprio, né, esse é um preceito, inclusive, da ampla defesa previsto na nossa Constituição Federal. O prazo da prisão preventiva não existe, o prazo máximo, ela pode ser mantida durante o tempo que for oportuno, de acordo com a análise do judiciário. O momento da decretação, e quem decreta, é de ofício pelo juiz, a pedido do MP, o que é elante, ou por pedido da autoridade judicial. Quem decreta a prisão preventiva é só magistrado. A prisão depurada também é só magistrado. O delegado pode decretar a prisão em flagrante, mas que tem que ir a ser confirmada depois pelo juiz. Na fase de inquérito, o juiz não pode decretar de ofício. Esse é outro aspecto importante. O juiz só decreta de ofício na fase A de instrução, quando a denúncia já tiver sido aceita ou a queixa crime durante o processo. Portanto, o juiz pode decretar de ofício durante a fase inquisitória da perseguição penal. Não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Em qualquer fase de investigação policial do processo penal pode ocorrer. No caso de descumprimento de medida cautelar, por exemplo, determina-se cautelarmente que a pessoa vai ter que manter uma distância da vítima ou daquela pessoa que está ameaçando. Essa pessoa, ela viola essa restrição, essa condição. E isso é comprovado pelo magistrado. Então, nesse caso, descumpriu uma medida alternativa e vai, no critério do juiz, ser decretada a prisão preventiva. É uma medida extraordinária, já vista que não ainda ocorreu a análise do mérito daquela acusação. Então, é tratada em regime de excepcionalidade. E segue os princípios da taja-atividade, adequação e proporcionalidade, não de aplicação automática e, é claro, exigindo uma decisão fundamentada. Também, na impossibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares. Sempre que possível, é sempre priorizada medidas alternativas, tanto para não submeter a privação de liberdade a alguém que não foi julgado e teve o direito de se defender até o exaulimento e provimento jurisdicional com o trânsito julgado, tá certo? Como também pelo custo para o erário, menos principalmente, mas também. Não será preso preventivamente, não há crime quando ocorre explodência de ilicitude. Não há crime quando o crime é cometido em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal. São os explodentes de ilicitude, não há crime em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal. O juiz que se faz para a decretação não é de culpabilidade, mas de periculosidade no preventivo que estamos falando. E apenas quando não for possível sua substituição por outra medida cautelar, é claro, isso é a máxima do direito penal, a liberdade é um dos direitos mais absolutos, mais intocáveis, mais blindados da pessoa. Então, é em último rátio, é em último caso, desde que seja extremamente necessário que esse direito pode ser violado, mas ainda numa fase em que não existe ainda um exaurimento da entrância no mérito daquele delito, quer dizer, não existe ainda uma análise fática e de direito, quer dizer, então mais ainda excepcional a privação de liberdade em sede de prisões cautelares, notadamente ali da prisão preventiva. Eu vou falar agora algumas jurisprudências importantes do assunto, vamos lá, a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando a gente for comprovadamente imprecedível aos cuidados especiais de pessoas menores de 6 anos ou com deficiência, então quando ela cuida de outra pessoa, pode ser substituída a preventiva pela domiciliar. A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga nesse sentido. A alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público, a comoção social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva. Então o que os tribunais superiores entenderam? Que mesmo estamos na lei que é necessário que tenha clamor público, isso não é apenas por isso que vai ser preso preventivamente, é o que está sendo falado. A prisão preventiva é analisada de uma forma holística, tem que congregar vários fatores para que o magistrado decrete. Então apenas uma alusão genérica a gravidade do delito ou clamor público apenas não pode ser ter o condão de definir a questão. A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração deletiva, participação em organizações criminosas, gravidade inconcréta da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito. Aí está mais uma vez colocado que tem que ser avaliado com profundidade. Os inquéritos policiais processam andamento embora não tenham condão de se esperar a pena base no momento da dosimetria da pena são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração deletiva, fundamento suficiente para a decretação da preventiva. Por exemplo, aquele caso do serial killer, a pessoa que está cometendo, cometeu muitas vezes, quer dizer, já está repetindo aquela conduta ilícita por várias oportunidades, dá uma probabilidade de ele continuar repetindo e isso estando substanciado lá no inquérito policial, já fundamenta a decretação pelo magistrado da preventiva. A segregação cautelar é a medida excepcional, mesmo tocante aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. E o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atende pelo menos um dos requisitos do Código Penal. Claro, então tem que, da mesma forma, ter um conjunto de vetores para fundamentar. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos altos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, implicam restrições de direitos individuais, sendo necessária a fundamentação para a sua imposição. É o máximo do direito. Toda decisão tem que ser fundamentada. Vou falar um pouco agora sobre julgados repetitivos. Afastada, prisão preventiva decretada com base na gravidade genérica do crime. Então, não basta. Tem arma ou o que foi apresentado aqui nesse vídeo, alguns crimes que fundamentam. Mas, porém, isso não é, não tem o condão de somente isso fundamentar a prisão. Tem que estar congregado com outros vetores. O ministro Celso de Médio Supremo concedeu o HC para assegurar a uma diarista o direito de aguardar em liberdade o trânsito julgado da ação penal a que responde, que se encontra em grau de apelação. O ministro explicou que a decisão do juiz de primeira instância não tem fundamentação suficiente para impor a reprisão preventiva. E a jurisprudência do Supremo veda a privação cautelar da liberdade com base na gravidade e a abstrata do crime. Tem que fundamentar especificamente relação, aquela pessoa aquele fato concreto não pode simplesmente falar, cometeu um crime tal e por isso vou decretar disso o juiz a preventiva por causa disso. Não pode. Também a segunda turma do STF concedeu a Biscopio Coletivo a gestante e mães de filhos com até 12 anos presas preventivamente. Então aumentou de acordo com o voto do ministro Lewandowski o colegiado terminou a suspensão da prisão preventiva das mulheres nessa situação em todo o território nacional sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas. Ou seja, a mulher tem um filho até 12 anos e está gestando. Então quer dizer, já está grávida e mãe de filho de 12 anos. Então quer dizer, a perda para a família é muito grande. Quer dizer, o Supremo pensou, olha, o que é bem jurídico mais importante? A criancinha que vai nascer, os filhos em casa ou a mulher continuar presa sem prejuízo deixou claro da fixação de medidas cautelares alternativas. A possibilidade de reiteração delituosa sem nenhum dano concreto não justifica a prisão preventiva sem nenhum dado concreto, apenas a possibilidade. Esse foi o entendimento do ministro Marco Aurélio que impede a concessão de habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro do STJ e conceder a liberdade a três acusados de estelionato e associação criminosa. Impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal pela circunstância de atenuação. Extinção da punibilidade em caso de cumprimento integral da pena privativa de liberdade ainda que não adquirida a pena de multa. Pode deixar de pagar a multa mesmo assim extingue a punibilidade se já cumpriu a pena privativa de liberdade. prisão pena o que é a prisão pena? É a prisão após o trânsito julgado da sentença condenatória ou seja desde que em tese exauridas todas as possibilidades recursais leia-se até o recurso extraordinário e outras medidas a serem ingressas lá no Supremo Tribunal porém hoje o entendimento da Corte Suprema que é admitido a prisão após exaurir da jurisdição de segundo grau nós temos um caso de bastante repercussão que é o julgamento do presidente Lula que foi considerado culpável já em sede de apelação no TRF4 desgotadas as possibilidades recursais dentro da esfera de segundo grau do Tribunal Regional Federal foi decretada a prisão do ex-presidente Lula mesmo tendo ainda possibilidades recursais na esfera do STJ e no Supremo Tribunal Federal então é questão jurisprudencial questão bastante controversa na Constituição consta que é necessário estar julgado já existem outras disposições que autorizam a prisão de segundo grau então quer dizer o Supremo também pode mudar esse entendimento através do fenômeno jurídico chamado modulação a qualquer momento desde que entenda por maioria dos milímetros então isso tudo está em andamento mas é bom ressaltar e as prisões extrapenais é a prisão civil e a prisão militar o que são a prisão civil e a prisão militar a prisão civil é por não pagamento de alimentos quer dizer a única espécie de prisão civil admitida na justiça brasileira que ocorre sempre que a requerimento do exequente que tem direito aos alimentos o juiz determinará a intimação pessoal do executado para pagar em três dias o débito ou provar que o fez então se não fizer isso ou então justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento tem que ser intimado inclusive pessoalmente o devedor não basta na mera intimação na pessoa do seu advogado por meio de carta com a R e só cabe a fixação de honorários advocatícios de circundência na fase de cumprimento de sentença se o devedor intimado não proceder ao adimplemento da dívida acrescida das custas no prazo que para tanto lhe for assinado vamos falar então da segunda espécie do gênero prisão extrapenais que é a prisão militar a prisão militar que também é uma prisão disciplinar militar é a privação da liberdade do militar por cometimento de transgressão disciplinar de caráter grave tem inclusive um preceito constitucional que abarca esse instituto lá no artigo quinto da constituição federal que foi copiado aqui que que ninguém será preso se não flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei ou seja não precisa ser autoridade judiciária para decretar a prisão limitar militar sendo que o caso em tela tenha sido definido como militar em lei então aqui finalizando alguns estudos da execução penal o que que é a detração a detração é o abatimento da pena real após seu trânsito julgado do tempo que o condenado cumpriu de prisão anteriormente no posto do mesmo caso concreto então computam-se na pena de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão professora no Brasil ou no estrangeiro vou repetir ou no estrangeiro de prisão administrativa e o de internação então ficou privado da liberdade por qualquer motivo seja no Brasil seja no estrangeiro seja por prisão administrativa seja por internação seja por prisão professora qual seja temporária ou preventiva soma tudo e abate do tempo que foi condenado para se calcular o saldo a a cumprir remissão a remissão ela pode vir do estudo do trabalho e da leitura no caso do estudo ocorre abatimento de um dia de pena remissão de um dia de pena caso 12 horas de frequência escolar independente do aproveitamento exceto quando o condenado foi autorizado a estudar fora do estabelecimento penal então ou seja para estudar se está dentro do estabelecimento penal não é necessário comprovar o aproveitamento porém se ele saiba estudar o condenado ele tem que comprovar o aproveitamento segundo caso a remissão remissão pelo trabalho pelo abatimento da pena que abate um dia de pena a cada três dias de trabalho a remissão pelo trabalho é um direito de quem cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto e uma decisão do STJ estabeleceu que o trabalho externo extra-muros ao estabelecimento prisional conta também para a remissão um dia de pena a cada três dias de trabalho outra hipótese de remissão da pena é por conta das atividades de leitura isso veio do posicionamento do Conselho Nacional da Justiça que estabeleceu que cada obra lida cada livro lido possibilita a remissão de quatro dias de pena com limite de doze obras por ano perfazendo no máximo um montante de quarenta e oito dias de remissão máxima por ano por conta da leitura o preso deve ter o prazo de vinte e dois a trinta dias para a leitura de uma obra apresentando ao final do período uma resenha então mais um motivo que seja a remissão então finaliza-se aqui o vídeo das espécies de prisões do ordenamento jurídico brasileiro para que possa subsidiar aí a curiosidade dos estudos ou conhecimento por parte daqueles que curtem o canal então um grande abraço e bons estudos para todos típicos e bons estudos